Meus amigos, tudo na paz, vamos ler a palavra de Deus e vamos estudar para a gente ter um dia maravilhoso, cheio de poder, cheio de bênção. Em Romanos 7, 5 está escrito o seguinte, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. A pessoa pode ser de Deus, se ela volta para a carne, por normal, por sentimento, ela dá vazão, ela vai conseguir paixões e isso vai desviá-la de Deus e ela não vai ser bem sucedida. Então está escrito aqui que elas operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Ah, meu Deus! Peça atenção nisso. Se você se inclina para a carne, as paixões da carne desse mundo vão dominar o seu coração, vão operar em você e vão dar fruto para Satanás, a natureza dele que é a morte. Se está acontecendo, se arrependa que Deus vai mudar a sua vida. Veja uma pessoa contar de bênção e eu já volto. Em 2017 me deu um infarto, eu fiquei um mês inteirinho na UTI. O único problema que me deu foi aqui na perna... Na perna esquerda? Isso, eu fico repuxado e me deu o problema de nervo certo. Como é que você estava andando com essa perna? Eu andava assim. Você chegou assim hoje? Assim. Então anda normal agora, vai andando normal. Só Jesus! Voltei para orar com você agora. Pai, estou orando por essa pessoa que está ligada comigo e que precisa muito, muito da tua ajuda. Pai, olha por ela, toca nela, cura essa pessoa agora. Meu Deus, eu não aceito e não permito o mal da vida dela. Deus, seja destruído toda a força do pecado em nome de Jesus. E olha, volte a andar no Espírito, você não vai cumprir os desejos desenfreados do pecado, não. Eu te abençoe. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo.